Música 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 Essa é pra você fazer aida parasol em 13 de hectare onde a Threl tem lugar agora possui viragem pois calenges Mas por isso não parece bem Mão, eu vou falar num dia que isso é 있는, eu não tô falando nada, não estou falando nada, מясne, eu não tô falando nada, eu não estou falando nada, eu não tô falando muito, eu não tô falando nada. mim tem uma coisa a vida não tem? O que é muito bom? Nós não temos que ficar com o tempo. Nós não temos que ficar com muito. Nós temos que ficar com muito. O que você está fazendo? 5. 5 mil e dois. 12 mil e dois. Eu falei que eu estava em Gatama, mas 13 mil e dois. Ele estava em 23 mil e dois. Ele estava em 25 mil e dois. Ele estava em Gatama, mas 30 mil e dois. Ele estava em 30 mil e dois. . . . . 0.123, 0.123, 0.123, 0.133, 0.133, 0.EO 3.004, 0.